História da Redenção, capítulo 58. O Alto Clamor. Vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para outro, descendo a terra e acendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo, comissionado para descer a terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele à terra, foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda a parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz. Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse, capítulo 18, verso 2 A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar na igreja desde 1844. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé, na hora da tentação que em breve devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu, e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda parte. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse, capítulo 18, versos 4 e 5 Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo, em 1844. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela para que possam escapar de sua terrível condenação. A luz que se derramou sobre os expectantes penetrou por toda a parte, e aqueles nas igrejas que tinham alguma luz, e que não haviam ouvido e rejeitado as três mensagens, obedeceram a chamada, e deixaram as igrejas decaídas. Muitos tinham chegado à idade de responsabilidade pessoal, desde que estas mensagens haviam sido proclamadas, e resplandeceram sobre eles a luz, e tiveram o privilégio de escolher a vida ou a morte. Alguns escolheram a vida, e tomaram posição com os que estavam esperando o seu Senhor e guardando todos os seus mandamentos. A terceira mensagem deveria fazer sua obra. Todos deveriam ser provados por meio dela, e os que são preciosos deveriam ser chamados das corporações religiosas. Um poder compulsivo moviu sinceros, enquanto a manifestação do poder de Deus trazia temor e repreensão aos parentes e amigos incrédulos, de modo que não ousavam embaraçar os que sentiam a obra do Espírito de Deus sobre si, e tampouco tinham poder para o fazer. A última chamada foi levada aos pobres escravos, e os que eram piedosos entre eles derramaram seus cânticos de arrebatadora alegria ante a perspectiva de seu feliz libertamento. Seus senhores os não podiam impedir. O medo e o espanto os conservaram em silêncio. Grandes prodígios eram operados, doentes eram curados, e sinais e maravilhas seguiam aos crentes. Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as consequências, seguia as convicções de sua própria consciência, e unia-se com os que estavam a guardar todos os mandamentos de Deus, e com poder proclamaram amplamente a terceira mensagem. Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. Apocalipse capítulo 14, verso 12 Música Música Música